Os líderes de Brasil e China se encontraram em assinar 15 acordos comerciais. Só que o ponto que mais chamou a atenção foi o fato de, nesses acordos, os países terem dispensado a obrigação de usar o dólar como a moeda da negociação. Um movimento econômico que pode trazer grandes impactos ao longo dos próximos anos. Isso porque o dólar é a referência monetária internacional desde a Segunda Guerra Mundial. A moeda norte-americana substituiu a Libra Esterlina da Inglaterra, que foi a grande potência mundial dos períodos das grandes navegações até a Primeira Guerra Mundial. Nessa época, o mundo adotava o ouro como padrão, no qual os países lastreavam o valor da sua moeda à quantidade de ouro existente no país. Porém, a crise de 1929 e o período entre guerras aceleraram a mudança para o modelo com uma menor oscilação. Com os custos da guerra em uma Europa destruída, as principais potências chegaram a um acordo de Bretton Woods em 1944, considerado um marco na reorganização da economia global. Neste acordo, ficou definido que os países deveriam indexar suas moedas ao dólar americano. O dólar, por sua vez, teria um lastro relacionado ao ouro. Como os americanos tinham dois terços das reservas de ouro do planeta e o metal foi usado como padrão durante décadas e o dólar se impôs como moeda para as transações entre Estados Unidos e Europa, isso acabou sendo o caminho escolhido. Ao longo dos anos 60, foram surgindo problemas nessa paridade dólar-ouro. Porém, devido ao investimento dos Estados Unidos na reconstrução de países europeus, a moeda americana se manteve hegemônica, mesmo com o fim do modelo em 1971. Desta forma, o dólar americano seguia como referência nas transações comerciais, algo que se manteve mesmo com o surgimento do euro. Agora, com o crescimento da China, cria-se um novo cenário. Países do BRICS, como Rússia e Índia, já haviam exigido a utilização das próprias moedas nas transações entre membros do próprio grupo. A Arábia Saudita se abriu à possibilidade de negociar seu petróleo para a China utilizando a moeda chinesa. O mesmo acontece na Rússia. E mais países como o Brasil começam a defender abandonar o dólar em certas transações comerciais, utilizando uma moeda própria ou até mesmo criando uma moeda específica, como para o BRICS e o Mercosul. Agora, o Brasil e o China fizeram acordos para pagamentos sem uso de dólar, uma medida que reduz os custos de câmbio e facilita ainda mais o comércio entre os dois países. Um novo caminho que pode surgir. Porém, para o dólar deixar de ser a moeda referência, muita coisa teria que mudar. Mesmo em queda, o dólar corresponde a 58% de reservas cambiais, seguido do euro com 20%, enquanto todas as demais juntas não passam de 22%.